Os carros com as manutenções mais baratas do Brasil, vem com ajustos! Os carros da lista presumem 10 revisões programadas até os 100 mil quilômetros rodados. Segundo as médias, dentre peças mais substituídas e mão de obra, temos dois setores de preços mais baratos. O primeiro é com o valor entre 10 mil e 10 mil e 500 reais no total das 10 revisões. Aqui temos o Fiat Palio Normal, o Palio Fire e o Fiat Grand Siena 1.4. Reduzindo um pouco o valor, chegamos na faixa entre 9 mil e 500 e 10 mil reais. Que nela se encontram Fiat Uno, Volkswagen Gol, Toyota e Tio Sedan, Fiat Fiorino e Chevrolet Celta. Comenta aqui qual é o melhor carro dentre os da lista.